Seus jurados, galera vermelha e branca, depois de tantas histórias fantásticas, de magias, encantos, eu vou lhes contar a história dessa semente. Por trás dessa semente, existe uma história real. Uma história de suor e lágrima. Uma história de migração. Migração do povo japonês que saiu da sua terra para a Amazônia, para Parintins, mais precisamente para a Vila Amazônia. Eu estou falando da semente da chuta, do juteiro da Amazônia. Os primeiros colonos japoneses chegaram a Parintins no ano de 1931. Os catagoseiros, eles se instalaram na Vila Amazônia, fazendo assim os primeiros experimentos da semente da chuta trazida da Índia. Eles inauguraram um novo ciclo de fartura, prosperidade, donança ao caboclo da região amazônica. E olham, vejam só, vieram ao caboclo, o título de chuteiro. Transformaram o caboclo humilde em juteiro da Amazônia. O principal responsável pelo cultivo da juta em nossa cidade. Catagosei e Otoyama foi conhecido por todos nós como o pai da juta, porque trouxe a juta para a Parintins. E hoje, senhores jurados, coincidência, a juta, a Fabril, juta, indústria, que forneceu telas e sacarias para toda a América do Sul. O povo de fibra faz parte da história do garantido. A briga, o curral, o nosso curral vermelho e branco, e os galpões, os galpões dos artistas, o nosso pai querido. Esse é o povo de fibra, é o povo de raça, é o povo de fé. Vamos fazer uma homenagem especial ao povo japonês que veio para a Amazônia e trouxe essa identidade cultural ao nosso povo amazônica. Começa agora o espetáculo da nossa figura típica regional, item número 15. E para defender, com amor, com fibra, com coração, nesse cenário maravilhoso do povo japonês que veio para a Amazônia, Tavia Sayag, o nosso levantador de tuadas, vai cantar e encantar a quaduada. O povo de fibra, de Ernesto e Zairos, de Giano Bantoja, concorrendo ao item, tuada, letra e música. Item 2, levantador de tuada, Fia Sayag, emoção, novo pódromo. Um povo de fibra, motiva sua vida em poesias inundadas. O povo de esperança, as águas douradas, as águas douradas, o rio Amazonas, beijão, A nova canção. Na vila, a Amazônia, a junte cultura, respaldeceu. Respaldeceu. Vem, pare e diz o novo ciclo de partura, amoreceu. Junteiro tem a fibra da coragem, e desafia a raia e curaqué. Vem, pare e diz o novo ciclo de partura, amoreceu. A Amazônia, o povo de São José. É garantido. É garantido. O amor que sustenta, esse povo de filha. É garantido. O amor que sustenta esse fogo de vida Na vila Amazônia a gente cultura resplandecer E em Parintins o novo ciclo de partura amarecer Junteiro tem a fibra da coragem Que desafia a raia e cura que é Em Júnior vai doqueiro, da Baixão do São José É garantido, é garantido O amor que sustenta esse fogo de vida É garantido, é garantido O amor que sustenta esse fogo de vida É garantido, é garantido O amor que sustenta esse fogo de vida É garantido O amor que sustenta esse fogo de vida É garantido, é garantido O amor que sustenta esse fogo de vida Cultiva sua vida em poesias inundadas Desfinançar As águas douradas As águas douradas Do rio Amazônia As águas douradas As águas douradas As águas douradas As águas douradas É garantido, é garantido É garantido, é garantido O amor que sustenta esse fogo de vida É garantido, é garantido A gente tem mais uma etnia A grande maloca Que tem um legado na Amazônia Que é os japoneses Que vieram para a vila Amazônia em 1930 E criaram uma colônia aqui perto de Parintins E foi o Batacusei Que foram chamados os japoneses que vieram para cá O Hioto Ayama que adaptou A juta que tem origem indiana Na Amazônia Deu origem às mãos jutais da Amazônia Infelizmente na década de 40 Quando o Brasil declara a guerra ao eixo Alemanha, Itália e Japão Os japoneses são expulsos da Amazônia Então o governo brasileiro achava Que poderia haver uma contra-ofensiva A partir da Amazônia E cortou o ciclo de prosperidade da Amazônia Mas deixou um grande legado Inclusive nessa alegoria, Roberto Vem a jornalista Naoku Muruoka Que é da TV japonesa E está na alegoria também compondo A nossa figura típica regional Ô Patrícia! Chegóis! É garantido É garantido O amor que nos tem É esse fogo de fibra É garantido É garantido É garantido O amor que nos tem É esse fogo de fibra É garantido É recibido É bom É garantido É para a vida É garantido É garantido É garantido É garantido A Ilha do Pão Flores! Chegou pra conquistar toda a nação Verdeira em branca Beleza que nasceu da natureza Teu sorriso me enfeitiça Teu olhar sempre usa o ar Você diz lá, estou em diante Faz fluir no ar O sublime perfume da paixão Deusa, linda aurora Dá-me ver canção Que não sente honra, por favor És um puro álice de esplendor Daí se é de mais Eu vivo pra te amar Rainha do sol, clare do meu pão Esmalto, cubro, toque do tambor Quero te ver vibrando no calor Vermelho Rainha do sol, clare do meu pão Esmalto, cubro, toque do tambor Sorrindo, bebida do meu pão Vai pisar com o champatinho Dá-me ver canção Que será conosco, mas essa galera Delirar! Tem que localizada, observada Pelicelos jurados Ovo dormido Chegou pra conquistar toda a nação Rainha do sol, clare do sol Que nasceu da natureza Teu sorriso e feitiça Teu olhar seduzo no ar Faz o desejo tão diante Faz fluir no mar O sublime perfume da paixão Teu sorriso e feitiça Eu sou do desejo tão diante Eu sou do desejo tão diante Eu sou do desejo tão diante Vida, vinte, honra, toque do amor Rezo, puro, ato e de esplendor Diva Moreira Eu vivo pra te amar Rainha do sol, clare do sol Esmalto, cubro, toque do tambor Quero te ver vibrando no calor Vermelho Rainha do sol, clare do sol Rainha do sol, clare do sol Observe a indumentária Da nossa rainha do sol, clare Vermelho Ela é linda demais A cor que se melou com nós Mas essa galera É a Diva Moreira Representando o povo de fibra Mais uma vez, cabi Diva Moreira Rainha do sol, clare do boi garantido Item número oito Patrícia Ligós E a galera vai ao delírio Chegou pra conquistar toda a nação Bebe, 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 bebe Bebeza que nasceu da natureza Teu sorriso Teu sorriso Em feitiço Teu olhar Seguido no ar Mas a Deus daí está adiante Faz fluir no ar O sublime perfume Da paixão Teu sorriso É a dita A aurora da vida É a canção Rainha do sol, clare do sol Rezo por um lado Seguido Esplendor Diva Moreira Sabia que eu vivo pra te amar Rainha do sol, clare do meu boi Esmalto, rubro, toque do tambor Quero te ver vibrando no calor Vermelho Olha a galera! Rainha do sol, clare do meu boi Esmalto, rubro, toque do tambor Quero te ver vibrando no calor Vermelho A cor que se vira Tomou Mas essa galera Termina Aí portanto A belíssima apresentação Da nossa rainha do folclore Patrícia de Góis Chegou pra conquistar toda a nação Galera, galera, galera Ei! Mais alto Mais alto Mais alto Mais alto